Fala pessoal, tudo bom? Espero que vocês tenham conseguido fazer a proposta anterior que a gente fez o treino A. Hoje estou vindo aqui para a gente fazer o treino B. Espero que vocês consigam fazer, entendam a dinâmica da coisa, pausa o vídeo, coloca a tua melhor música para que você consiga treinar com excelência, que você consiga imprimir uma boa intensidade nos teus exercícios. A gente vai fazer o contrário do treino A. Tá? Lógico, treino B, certo? Então note aí, preste atenção nas observações que eu faço, nas movimentações que eu faço, olha bem direitinho para evitar errar, para evitar a gente se lesionar, tá? A gente não quer que isso aconteça, tá? Então observa bem os movimentos e mete bronca. Ah, e como de costume, a gente tem adotado as séries de 3, de 8 a 12 repetições. Faz isso que dá certo. Vamos lá, começar o nosso treino com um pouco de mobilidade e ativação muscular. Esse movimento de extensão de ombros, vocês vão fazer com a palma da mão voltada para trás, tentando romper a linha do tronco, jogando para trás, vindo até os joelhos e empurrando novamente. O segundo movimento, polegares para frente, a gente vai fazer o movimento de flexão de ombro, a linha base ao joelho e vocês vão jogar o braço estendido até passar a linha da cabeça. O terceiro movimento, a gente vai soltar um pouquinho a cadeia posterior, lombar, iscos, tibiais. Vocês vão dar 3 toques no chão, na frente, no meio e atrás, fazendo isso de forma repetida, umas 7, 8, 9 até 10 vezes. Primeiro movimento de membro superior, com a remada pegada neutra, usando a mochila como adaptação de implemento. Note o posicionamento, coluna reta, joelhos destravados e mobilizem a carga na direção do peito e devolvam ao chão. Segundo exercício, encolhimento, ou também chamado de elevação escapular. Mobilizem os ombros, trazendo-os na direção das orelhas, comprimindo os trapézios. Tentem não movimentar o cotovelo, o movimento é de elevar o ombro e descer o ombro. Primeiro movimento de membro inferior, stiff bilateral, note os movimentos. O quadril é projetado atrás enquanto o tronco é projetado à frente, joelhos destravados. Tentem olhar um ponto fixo na frente, em torno de 45 graus à sua frente, ajuda no equilíbrio. Rosca bíceps com implemento de 1 kg de alimento, podendo ser 2, adaptando com halteres caso vocês o tenham. O movimento é de flexão e extensão de cotovelos. Note que todo exercício em pé, os joelhos devem estar destravados, coluna reta e abdômen contraído. Esse exercício não é tão convencional, mas muito interessante para a adaptação do exercício de extensão de quadril, para quem não tem caneleira ou não consegue fazer uma adaptação. O importante nesse exercício é evitar uma hiperextensão cervical, mantém a cabeça neutra. Último exercício, exercício de core, escolhemos a prancha, prancha baixa. Note o posicionamento do tronco, alinhados com o quadril e a ponta do pé. Usem sempre que necessário a adaptação, encostando o joelho no chão, tornando o exercício mais fácil. E aí, show? Conseguiu fazer os exercícios? Espero que sim. Estou muito feliz em estar podendo ajudar vocês. Espero que vocês também estejam conseguindo treinar e sair um pouquinho desse sedentarismo, dessa inércia que esse isolamento social tem causado na gente, tá? De qualquer forma, gente, continue usando as recomendações, tá? Fique em casa, usem todo o material de limpeza que vocês precisam usar para a sepsia, água, álcool em gel, detergente, água com sabão, tá? Usa máscara se for sair, mas evite isso aí. Fique em casa. Treina com a gente. Tchau. 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 Tchau.